Aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre o óleo do cipreste. Cipreste português, também conhecido como pinheirinho ou também como cedrinho. Tem muita gente que conhece aí com esses nomes. O que eu quero falar sobre o óleo essencial de cipreste? O que nós vamos ver aqui na tela. Principalmente ele é usado para problemas respiratórios e também problemas digestivos, tá? Mas nós vamos ler aqui para você ter uma noção do que é usado. Esse óleo essencial também é usado para loções, pós-barba. É muito utilizado na indústria cosmética, principalmente de cremes, porque ele tem um aroma muito legal, um aroma muito bom. As esteticistas, os massagistas, massoterapeutas, eles usam muito óleos essenciais também para fazer as suas massagens. E o óleo de cipreste também é usado para massagem, drenagem linfática. É muito interessante para o sistema linfático. Mas vamos ver algumas coisas que estão escritas aqui. O cipreste era valorizado pelas civilizações antigas por seus usos medicinais. Os chineses mastigavam os cones para curar as gengivas que sangravam, enquanto Hipócrates o recomendava para o tratamento de hemorróidos. Os gregos adoravam o cheiro reconfortante do cipreste e o usavam para limpar a mente e os sentidos. Hoje o óleo de cipreste é usado para práticas industriais e medicinais. As indústrias de perfumaria e sabão geralmente usam o óleo de cipreste, pois seu aroma sempre verde fresco com um tom levemente doce e balsâmico adiciona uma nota masculina à colônia e aos pós-barbas que os homens usam. Você viu aí alguns usos hoje na nossa situação, no nosso dia do óleo essencial de cipreste. Você viu também que o cipreste era utilizado antigamente, há muitos milênios de anos atrás, pelos chineses, pelos gregos. O próprio Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele já usava, já recomendava o cipreste para o uso em hemorróidas. E o cipreste é muito citado nos textos bíblicos. Inclusive na construção aí do templo de Salomão, lá do primeiro templo de Salomão, era usado o cipreste na construção também. Outra coisa, olha lá, medicinalmente o óleo de cipreste pode ser usado topicamente, ou inalado por via de terapia a vapor ou ingerido em pequenas doses. Dizem que ajuda a regular o fluxo sanguíneo e aliviar problemas menstruais, desintoxicar e descongestionar o sistema linfático, reduzir a retenção de água, retenção de líquido e relaxar os músculos. O óleo de cipreste também pode ter efeitos profundos nos sistemas respiratórios e no sistema digestivo, especialmente nos meses frios, nos meses de inverno, onde você tem vários problemas relacionados ao sistema respiratório. É bem usado isso aqui, você pode fazer, por exemplo, inalação com óleo essencial de cipreste. Existem alguns óleos essenciais que são muito interessantes para esses fins, ok? Isso aqui também pode ser utilizado para quem tem problema de asma, relacionados mesmo a problemas respiratórios. Você pode usar isso como inalação, usando um difusor para acalmar e relaxar a sua mente. Também pode ajudar a aliviar distúrbios respiratórios, como asma, efisema e bronquite. Use-o como um óleo de massagem para aliviar a asma, a artrite, o reumatismo, as câmeras, varizes e fluxo menstrual intenso. Você também pode adicioná-lo no seu banho quente. Muita gente usa colocar óleos essenciais no banho. Adicione a sua loção ou creme favorito para ajudar a suavizar a pele que foi danificada, né? E também as varizes. Também possui efeitos adstringentes que podem ajudar a clarear a pele oleosa e congestionada. Se você tiver sangramento nasal, aplique algumas gotas em uma compressa fria ou gelada e pressione contra o nariz para ajudar a parar o sangramento. Coloque-o no seu pé para ajudar a desodorizar e limpar os pés suados. Então essas aí foram algumas aplicações básicas do óleo essencial de cipreste. Existem alguns mixes de óleos essenciais que podem ser usados também. Inclusive aí, a Infinity Pharma, por exemplo, ela tem um mix de óleos essenciais. Ou seja, até mesmo as farmacêuticas, algumas delas, têm investido em óleos essenciais. Principalmente para o tratamento aí no caso de sistema linfático, para uso em banhos e também aí pelos esteticistas, né? Os maçoterapeutas que usam bastante esses óleos essenciais. Os óleos essenciais, as essências, as plantas medicinais, né? Que é a fitoterapia, isso sempre foi utilizado ao longo de milênios. E você pode adquirir conhecimento abundante sobre esses assuntos se você fizer aí um curso de naturopatia clínica avançado, tá? Nesse curso você vai aprender sobre óleos essenciais, sobre plantas medicinais, sobre tinturas e sobre o modo de você fazer os chás e a utilização dos chás, usando aí as plantas medicinais. Mas nesse curso você não vai aprender só sobre plantas medicinais e óleos essenciais. Não, você vai aprender muitas outras terapias alternativas complementares, usando produtos naturais, como por exemplo os seus próprios alimentos, né? Nós temos a disciplina aí de dietoterapia, nós temos a disciplina de oligoterapia, que você vai usar todos, todos os elementos que nós temos à nossa disposição, como por exemplo as vitaminas e os minerais, para resolver problemas de saúde e também para não ficar doente. Esse curso é um curso de dois anos, são 24 meses, é um curso totalmente online, as aulas são ao vivo, você vai poder interagir com o professor na sala de aula virtual, também com seus colegas de classe virtual. No final desse curso você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior, tá? E vai se tornar um expert aí em terapias complementares, alternativas, que inclusive já está dentro aí do cronograma do SUS. E por falar em SUS, o SUS não anda lá muito bem. Você sabe que nós estamos passando por uma crise mundial e nós sabemos que os atendimentos médicos, principalmente da rede pública, estão em caos. Então nada mais propício do que você fazer o seu curso agora, começar esse curso, daqui a dois anos você vai se tornar um terapeuta naturopata, você vai poder atuar na área da saúde natural, tendo, se você quiser, a sua clínica, atendendo os seus clientes, pacientes. Se você não quiser, você vai receber conhecimento suficiente para cuidar da sua saúde, da saúde da sua família e não depender do sistema público de saúde que não está bem. Você sabe disso. Se nós dependemos totalmente do sistema único de saúde, nós estamos perdidos e a gente sabe que com a crise que a gente está passando, essa coisa vai ficar muito pior. Então nada melhor do que você aprender a cuidar da sua própria saúde para você não ficar doente. Ou se você já está doente, para você reverter a doença que você tem, principalmente doença crônica, você vai aprender técnicas incríveis para reverter os seus problemas de saúde. Tem muita gente aí com problemas relacionados ao sistema cardiovascular, problemas crônicos, por exemplo, como diabetes e muitas outras doenças crônicas, como pressão arterial alta, que é a hipertensão. E você vai aprender técnicas incríveis para você reverter esses problemas, para você melhorar a sua qualidade de vida. Então vale a pena você investir no seu futuro. A sua saúde depende do passo que você vai dar nesse momento. Não perca tempo. Faça logo a sua inscrição. Esse curso é totalmente online. Você vai fazer aí do conforto do seu lar, tá? Você vai falar com o doutor, terapeuta, naturopata João Dapper, aqui da Indústria da Saúde Brasil, nesse telefone, que é o WhatsApp. E vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançada. Vai aprender técnicas incríveis e você vai estar investindo no seu futuro, para que você tenha uma boa saúde. Não deixe a sua saúde na mão de pessoas que não entendem praticamente nada a respeito daquilo que o seu corpo já sabe trabalhar, que são as vitaminas, os minerais, as plantas medicinais, os oligoelementos e muitas outras alternativas que você tem para você cuidar da sua saúde, para você manter a sua saúde. É melhor você cuidar da sua saúde agora do que quando velho, aí você ter que cuidar da sua saúde ou, na verdade, cuidar da sua doença, que vai ser muito pior. Então faça logo essa escolha inteligente e faça o seu curso.